Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje eu vim trazer aqui o passo a passo de um bico de acabamento muito rápido, muito fácil, tá? É o bico que eu trouxe ontem no meu jogo de banheiro, né, daquela produção que eu estou fazendo. Eu vou deixar o link aqui do jogo, é o jogo espiral em degradê, eu fiz nas cores de azul, nos tons de azul, né? E eu mostrei lá o bico e disse que traria hoje pra vocês o passo a passo. Então, eu tô aqui com a minha peça, isso aqui é uma tampa de vaso, que eu vou tá mostrando esse jogo aqui no vídeo de domingo, tá? Então, eu já passei aquele bico nos dois tapetes e vim passar aqui na tampa do vaso, porque é a mesma sequência que você vai fazer nos tapetes, tá? Então, aqui eu tô já com a minha volta de pontos altos, né? Na volta inteira e aqui agora a gente vai fazer o bico. Vamos começar aqui, ó. Vamos subir aqui três correntinhas, vamos vir aqui e vamos fazer seis pontos altos. Um pra cada ponto de base, tá? Ó, fiz quatro, cinco e seis. Deixa eu só pôr mais pra cá, assim, pra vocês verem bem aqui. Vou soltar mais um pouco aqui do meu fio. Vamos fazer agora cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, quatro, cinco. Vamos pular um, dois, três, quatro pontos de base. No próximo, vamos fazer um ponto alto e vamos seguir aqui, ó, fazendo um ponto alto para cada ponto de base, até ficarmos com seis. Se vocês achar que vai repuxar o trabalho de vocês, porque eu tô fazendo com agulha número quatro, né? E esse fio, como eu já falei em outros vídeos, desculpa, gente, eu balancei aqui. É, como eu já falei em outros vídeos, esse fio aqui, ele é bem grossinho. Então, no meu caso, não tá repuxando, né? Eu pulando aqui, ó, quatro pontos. Mas se pra vocês tiver repuxando, se você estiver trabalhando aí com um fio mais fino e agulha três e meio, vocês podem pular três pontos aqui. Ao invés de quatro, vocês fazem cinco correntinhas e pula três. Aí, segue fazendo seis pontos altos, tá? Essa sequência vai ser na volta toda do tapete, ó. Três, quatro, cinco correntinhas. Vou pular um, dois, três, quatro e vou fazer novamente os cinco, os seis, desculpa, os seis pontos altos. Então, a gente vai fazer isso na volta toda. Aqui, no meu caso, é uma tampa de vaso, mas se você estiver fazendo aí no seu tapetinho, você vai fazer na volta toda essa sequência aqui. Cinco correntinhas, pula quatro de base ou três, né? Conforme você tiver, é, conforme for sua atenção de ponto e faz seis pontos altos. Olha só. Vamos fazer isso na volta toda e eu já volto aqui com vocês pra dar sequência na nossa segunda volta do bico, tá bom? Cheguei aqui no final, gente. E aqui, no meu caso, não vai bater, porque aqui tá sobrando cinco pontos altos. Se eu fizer cinco correntinhas e vier terminar aqui, vai ficar muito repuxado. Então, o que que eu vou fazer? Aqui, ó, nesse último bloquinho de seis pontos altos, ó, eu desmanchei aqui pra explicar pra vocês que pode acontecer aí e vocês podem fazer até em mais lugares, né? Se caso sobrar mais pontos, se caso você estiver fazendo aí num tapete, que é o quê? Tirar dois pontos altos juntos, né? Ó, deixa eu mostrar bem devagarzinho. Você vai dar a laçada como se fosse fazer seu ponto alto, vai tirar. Vai vir aqui no próximo e vai tirar também. Então, vai ficar um ponto alto, mas ele vai ocupar o espaço de dois, ó. Vamos fazer de novo pra ficar bem explicadinho. Então, aqui eu fiz três, daí no meu quarto ponto, ó, aqui é como se eu fosse fazer um ponto alto, mas eu não finalizo ele. Eu venho no próximo e tiro também. Eu fiquei com quatro quatro correntinhas, eu tiro três correntinhas e tiro as outras duas, ó. Ele ficou como se fosse um ponto alto só, mas ele ocupou o espaço aqui de dois. Então, quando eu chegar aqui, vai sobrar os quatro pontos altos que eu preciso. Então, aqui, ó, fiquei com quatro pontos altos, cinco e seis. Aí, sobrou certinho aqui, ó, um, dois, três, quatro, quatro, que é os quatro que eu vou tá pulando com as minhas cinco correntinhas, tá? Ó, fiz as cinco correntinhas, venho aqui na terceira, né, da onde eu iniciei aqui, ó, fecho com ponto baixíssimo. Deixa eu só apertar mais aqui aqui pra ficar bem certinho. Fechei com ponto baixíssimo e passei na volta toda, olha só, tá? Agora, vamos dar sequência aqui. Agora, eu vou caminhar, ó, finalizei aqui no primeiro ponto alto, vou caminhar aqui no segundo com um ponto baixíssimo, e no terceiro eu vou fazer um ponto baixo, no quarto um ponto baixo. Então, vou ficar com dois pontos baixos bem no meinho aqui, ó, vai ficar dois pontos pra cá e dois pontos pra cá sem nada. Aí, sem correntinha nenhuma, eu venho aqui pra dentro do meu espacinho e faço cinco pontos altos. É muito, muito simples, gente, esse bico. Ó, cinco pontos altos. Fiz quatro. Cinco. Duas correntinhas de separação e no mesmo lugar eu vou fazer mais cinco pontos altos. A gente vai fazer um leque de cinco pontos altos separado por duas correntinhas nesse espacinho aqui que a gente fez cinco correntinhas, ó. E vamos ficar assim, tá? Vou pular aqui, ó, um, dois pontos de base e vou vir aqui no terceiro e vou fazer um ponto baixo. No meu quarto ponto, um ponto baixo. Então, vamos ter sempre dois pontos baixos baixos aqui no meio desse bloquinho de seis, né? Como eu disse, vão ficar dois vazio pra cá e dois pra cá. Mais uma vez, vou fazer o lequinho aqui com vocês, ó, sem correntinha nenhuma. Vou laçar o fio, vou vir pra dentro do espacinho e fazer cinco pontos altos separado por duas correntinhas. Cinco. Duas correntinhas e mais cinco pontos altos. E essa vai ser a nossa sequência na volta toda. Não tem nenhuma dificuldade, ó. Agora que eu pulo dois de base, venho no terceiro, faço um ponto baixo. Soltar mais o fio aqui, gente. Aí, no quarto, mais um ponto baixo, laço o meu fio, já venho aqui pro espacinho, ó. E sigo fazendo esse leque aqui de cinco pontos altos, duas correntinhas, cinco pontos altos, tá bom? Então, eu vou fazer aqui e volto aqui no final pra finalizar aqui junto com vocês. E já cortar o nosso fio, que daí a gente vai, no meu caso aqui, eu vou entrar com a cor cru, tá? Se você for continuar fazendo da mesma cor, você não precisa tá cortando o seu fio. Mas eu acredito que quem for fazer esse bico vai trocar de cor também, porque o detalhe dele vai tá toda na última carreira, né? Que, no meu caso aqui, vai ser com a cor cru. Então, eu vou finalizar aqui e já volto com vocês. Voltei aqui, gente, fiz aqui, ó, meus cinco pontos altos, né? Aqui no meu último espacinho. Agora, a gente vem aqui, ó, onde a gente fez aquele primeiro ponto baixo, né? Fazemos aqui um ponto baixíssimo. Uma correntinha. E já vamos aqui cortar o nosso fio, porque agora, como eu disse, eu vou vir agora com o meu fio cru. Olha só. Estamos assim. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Lequezinho de cinco pontos altos, separado por duas correntinhas. Aí, sem correntinha nenhuma, a gente faz dois pontos baixos aqui, naquele seis de base. Tá bom? Então, agora eu vou pegar aqui o meu fio cru, pra gente dar sequência e vamos fazer a última volta do nosso bico. Deixa eu soltar o fio aqui. Pra começar aqui com vocês, ó. Eu vou amarrar ele aqui. No primeiro, esse aqui, depois a gente arremata. Deixa eu só passar ele aqui pra baixo. Pra ele não ficar me atrapalhando aqui. Mas depois eu corto. E passo uma... Deixa eu virar aqui, gente. Vai ficar melhor. E passo uma... Eu gosto de passar ele bem por dentro, assim, ó. Depois eu divido ele, né? Ele tem seis perninhas. Eu divido em três perninhas pra cada lado. Dou um nozinho. E passo um... Corto, né? Dou dois nozinhos bem forte. Corto. E passo um pinguinho de cola na ponta, ó. E fica perfeito o nosso arremate. Mas vamos seguir aqui, ó. Eu vou vir aqui em qualquer um. Vocês podem vir em qualquer um desses leques no primeiro ponto. Deixa eu ajeitar aqui, né, gente? Pra mostrar melhor pra vocês. No primeiro ponto. E vou dar um nozinho. Eu gosto de dar um nozinho. Se você é acostumado a fazer aquela laçadinha inicial, tá tudo certo também, tá? Eu prefiro fazer um nozinho bem forte, tá? Depois também, é, passar a colinha. Deixa eu só ajeitar essa câmera aqui que não tá me ajudando, viu? Aí a gente vai vir aqui, né, no primeiro ponto alto que a gente deu um nozinho. Ou fez a laçadinha inicial e vamos fazer uma correntinha, né? Vai dar altura de um ponto baixo. E vamos fazer aqui, ó. Um ponto baixo. Pra cada ponto alto desse lequezinho aqui. Tá? Estamos aqui nos primeiros cinco. Então, vamos fazer. Já vou prendendo essa pontinha aqui, ó. Aí, fiz os cinco pontos baixos. Aí, vou vir dentro do espacinho aqui de duas correntinhas e vou fazer mais um ponto alto. Três correntinhas. Volto aqui e faço um picô. No mesmo espacinho, um ponto baixo. Assim. Ó. Então, nós ficamos com cinco pontos baixos, né? Um pra cada ponto de base aqui do leque. E aqui dentro do espacinho a gente faz um ponto baixo, um picô, um ponto baixo. Aí, volto aqui pros outros cinco pontos altos do outro lado. E sigo fazendo um ponto baixo pra cada um, olha só. Muito simples, né, gente? Aí. Esse fio não tá me ajudando, gente. Eu solto ele e ele fica enroscando ali. Terminei aqui os cinco. Agora, nós vamos fazer o nosso detalhe do nosso bico, ó. Duas laçadas na agulha, vamos fazer um ponto alto duplo. Você vai vir aqui, ó. No primeiro ponto alto daqueles seis, daqueles bloquinhos que a gente fez na primeira carreira. Vai puxar o seu fio. E vai tirar duas. Duas. E duas. Vamos ficar assim, ó. Com um ponto alto duplo, né? Pegando aqui, ó. Duas laçadas no fio. Vou vir aqui, ó. No último ponto, né? A gente vai usar sempre os primeiros pontos de cada lado. Vamos tirar duas, duas. E mais duas, ó. Vai ficar um Vzinho de ponta cabeça. Daí, ele vai ficar em relevo aqui. Vamos vir aqui, ó. No nosso primeiro ponto alto do nosso leque. E vamos seguir fazendo os nossos pontos baixos. Um, dois, três, quatro. E cinco. Olha só como que fica lindo. E ele também dá uma sustentação pro bico, sabe? Deixa o bico, assim, bem durinho. Porque ele tá bem molengo, né? Aí, como você faz aqui com os pontos baixos, assim, bem apertadinho, ó. Dá uma sustentação e deixa o bico fique bem... É... Com caimento, assim, melhor, né? Ele vai ficar bem certinho, assim. Então, chegamos aqui, ó. Vamos vir no meio aqui do leque, né? Onde a gente fez as duas correntinhas. E vamos fazer um picô. No mesmo lugar, um ponto baixo. Eu vou fazer só mais esse aqui com vocês. Pra gente fazer ali o nosso ponto em relevo. Pra que não fique nenhuma dúvida. Mas eu acredito que não terá dúvidas. Porque é tudo muito simples, né? Fiz aqui os meus cinco pontos baixos. No meu leque, né? Duas laçadas na agulha. E venho aqui, ó. Nesse ponto alto. Pego ele, assim, por trás, né? Tiro duas. Tiro duas. E tiro duas. Duas laçadas na agulha, ó. Pode ver que aqui a gente não faz nada. Nenhuma correntinha de separação, nem nada. Duas laçadas na agulha. Venho aqui, ó. Aqui, pra mim, eu falo o meu último ponto alto, né? Dos bloquinhos lá de seis que a gente fez na primeira carreira. Tirei duas, tirei duas. Tirei mais duas. Volto aqui no primeiro ponto alto do leque. E tá pronto. É só isso a nossa sequência, gente. E seguimos fazendo aqui, ó. Ponto baixo em cima. De cada ponto baixo do leque. Então, eu vou finalizar aqui. Ó, já cheguei aqui no meio. Já vou fazer o meu picô. Aí, sigo aqui fazendo meus pontos baixos. E volto com vocês quando eu chegar... Aqui no final, né? Pra gente terminar aqui, ó. Juntos. Tá bom? Então, bora lá. Cheguei aqui no final do bico. Ó, estamos assim. Fiz aqui o meu ponto em relevo. Agora, eu vou fazer o último aqui junto pra gente finalizar, tá? Duas laçadas na agulha. Pego aqui. Tiro duas. Tiro duas. Tiro mais duas. Volto aqui, ó. O nosso primeiro ponto baixo. A gente fez no nosso leque. Faço um ponto baixíssimo. Uma correntinha. E vamos cortar o nosso fio. E está pronto o nosso bico de acabamento. Eu gosto de puxar bem forte aqui. E depois eu vou arrematar aqui, ó. Tem esse vermelho aqui pra arrematar também essa ponta. E está pronto, gente. Olha só. Como que ficou. É uma dica que eu dou pra vocês. Pra fazer esse ponto alto aqui, relevo, não puxar muito, não apertar muito, sabe? O ponto. Pra ele não ficar assim, né? Não enrugar o seu bico, ó. Ele fica bem certinho, ó. Vou mostrar aqui por toda a volta pra vocês, ó. Tá? E foi isso. O passo a passo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Deixar o seu joinha. Deixar o seu comentário. Ativa o sininho de notificações, tá? Pra receber todos os vídeos. Tá bom? E domingo... Vai ter o vlog desse jogo aqui, tá? Eu vou estar mostrando ele completo. Agora eu vou fazer a redinha aqui da tampa do vaso. Já fiz os tapetes. E ele tá muito lindo. Tá bom? Mas domingo eu trago todos os detalhes aqui pra vocês. Um beijo. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.